E aí pessoal, tudo bem? Vamos prosseguir aqui com a análise de questões a respeito de dividendos pra gente então finalizar a aula de hoje. Olha a questão de número 7, questão que caiu lá no ISS Niterói 2015, prova dificílima, né? 31 de dezembro de X1, o patrimônio líquido da Delta apresentava a seguinte composição. Então há aqui um capital social subscrito de 1,700, um capital a integralizado de 500, portanto, né? Portanto, capital a integralizado é de 1,200, perceba aqui, né? 1,200, capital integralizado, a reserva legal então já está no seu limite máximo, né? De 20% de 1,200. E há uma reserva estatutária de 25. Bom, aí durante X2, os subscritores de capital da companhia integralizaram 125 em caixa, 125 em caixa, o lucro líquido apurado pela companhia durante o exercício foi de 600 mil reais. Por proposta de diretoria da Delta, a Assembleia Geral aprovou a constituição de uma reserva para fazer frente a prováveis perdas com multas recisórias decorrentes de futuro encerramento de uma unidade de negócios e consequente demissão dos trabalhadores dessa unidade no total de 100 mil reais. 100 mil reais. Isso aqui seria uma reserva então para contingências, né? Reserva para contingências. Veja que ele está falando do futuro, né? Então é uma reserva para contingências. Além disso, o estatuto prevê a constituição da reserva para aumento de capital no montante de 10% do lucro líquido limitadas ao total do capital integralizado, mas é omisso, é omisso em relação aos dividendos obrigatórios. Então a gente vai utilizar o artigo 202, inciso 1, né? Assim a companhia deverá distribuir a título de dividendos. Vamos lá. Então a primeira coisa, né? A primeira coisa que a gente tem que saber é que a reserva legal, a reserva legal é de 5% do lucro líquido do exercício. Então 5% do lucro, o lucro foi de 600 mil reais, seriam então destinados à reserva legal 30 mil reais. 30 mil reais. No entanto, a gente tem que verificar o limite máximo, né? Veja que quando houve a integralização de novas, né? De novas ações, né? O capital social subscrito manteve-se aqui 1,700, né? Manteve-se 1,700, mas o capital integralizado passou a ser de 375, 375. Ou seja, o capital social integralizado é de 1 milhão 325. 1 milhão 325. Ou seja, o limite máximo, né? Com esse aumento também aumentou, o limite máximo que era de 240 mil. Então o limite máximo agora passou a ser então 20% do capital social integralizado, ou seja, 20% vezes 1,325. Isso aqui dá, isso aqui dá 132.5 vezes 2, 132 vezes 2, dá 265. Então esse aqui é o novo limite, 265 mil reais é o novo limite da reserva legal. Eu já tenho um saldo de 240, então para chegar nesse limite, né? Basta eu destinar mais 25 mil reais. Então cuidado que 30 mil aqui extrapola, hein? Eu vou mandar apenas 25 mil reais para a reserva legal, para chegar ao seu novo limite máximo, tá ok? Bom, com isso a gente já pode calcular então os dividendos, né? Os dividendos de... ele falou que o estatuto é omisso, então metade do lucro ajustado, metade do lucro líquido do exercício, ajustado pela destinação aí para a reserva legal, mais ou menos então reserva para contingências, é o que a gente tem, né? Não tem reserva de sentidos fiscais, não tem reserva de lucros específicos. Então dividendos, dividendos serão de 50% do lucro, o lucro foi de 600 mil reais. Porcelo destinado à reserva legal, cuidado, não vai destinar 30 mil, vai destinar apenas 25 mil, menos o valor destinado à reserva para contingências de 100 mil reais. Com isso, o valor dos dividendos vai ser de 237 mil e 500 reais. 237 mil e 500 reais é a alternativa C. Vamos logo para a questão 8. Em 31 de dezembro de X1, o patrimônio líquido da companhia Alfa apresentava a seguinte situação. Existia então o capital aqui subscrito de 700 mil, 200 mil ainda a integralizar, ou seja, o capital integralizado de 500 mil, perceba novamente que a reserva legal, sendo 500 mil capital integralizado nesse momento, reserva legal contra-se no seu limite máximo, ou seja, 20% de 500 mil. Bom, durante os dois, os subscritores do capital... Olha aí, né? Parece muito essa questão, né? Parece muito essa questão. Então durante os dois, os subscritores do capital social integralizaram 50 mil ações com valor nominal de R$1,00 cada. Para cada uma dessas ações, né? Houve a venda aqui a R$1,60. Então cuidado, né? Porque aqui, aqui nessa situação, aqui nessa situação, a gente teve uma venda a R$1,60, sendo que R$1,00 vai para a conta capital social, né? E R$0,60 é o ágio, é o ágio que vai para a conta o quê? Reserva de capital. Então vai para a reserva de capital, ok? Bom, então vamos fazer essa situação aqui. O capital social subscrito, então, manteve-se aqui em R$700,00, né? Ele integralizou aqui mais 50 mil ações a R$1,00, então mais R$50,00. Então o capital integralizado vai passar para R$150,00. Ele acabou de integralizar mais R$50,00, né? Reserva de capital vai passar de R$40,00. Vai passar de R$40,00 para quanto? R$0,60 vezes R$50,00 a R$30,00. Então as reservas de capital passarão a um valor aqui de R$70,00. R$70,00. R$40,00 mais o ágio aqui, o ágio de R$0,60 vezes R$50,00 a R$0,00. Reserva legal a gente já vai calcular, né? Reserva legal a gente já vai calcular. Então vamos lá, né? O lucro líquido da companhia foi de R$220,00. E não houve constituição de reserva para contingências, nem de reserva de lucros a realizar nesse exercício. Como o estatuto é omisso quanto aos dividendos obrigatórios, qual que é o máximo que poderá? Veja essa palavra-chave, poderá, né? Poderá. Se ele está falando de poder, né? Faculdade, certamente eu tenho dois limites. Eu tenho dois valores a constituir de dividendos. Veja que ele falou o máximo que poderá, né? A ser distribuídos a títulos de dividendos mínimos obrigatórios. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos calcular aqui a reserva legal, ou seja, 5% do lucro líquido do exercício. 5% do lucro vai dar, então, R$11.000. Então reserva legal, R$11.000. A gente precisa verificar se a gente pode destinar isso aqui para a reserva legal, né? Vamos verificar qual que é o novo limite máximo da reserva legal. É de 20% do capital social integralizado. Então é 20% vezes capital integralizado, que 700 menos 150 dá 550. Então 20 vezes 550, eu chego aqui em uma reserva de R$110.000. Esse é o limite da reserva legal. R$110.000, ok? Bom, veja que eu já tenho um saldo de reserva legal de R$100.000, portanto, eu não posso destinar mais R$11.000, só posso destinar mais R$10.000, porque com isso eu chego no limite máximo de R$110.000. Então cuidado que novamente isso aqui extrapolaria o limite máximo, o novo limite máximo após a integralização. Então a reserva legal vai ficar aqui no seu limite máximo de R$110, ok? Maravilha. Bom, a partir disso aqui vamos calcular, vamos calcular os dividendos. Os dividendos. Os dividendos serão aqui de 50% do lucro ajustado, né? No caso aqui, só ajustado pela parcela destinada à reserva legal, ele não falou mais nenhum tipo de ajuste. Então nesse caso aqui, os dividendos serão de 50% do lucro, e o lucro foi de R$220.000, menos a importância destinada à reserva legal, que foi de R$10.000. R$10.000. Então nesse caso aqui, os dividendos, os dividendos serão de 50% vezes R$210, né? 50% vezes R$210, vai dar R$105.000. R$105.000. Ah, pessoal, então alternativa D, cuidado, né? Cuidado que ele está falando do máximo, né? Então cuidado aqui para ir na alternativa D. Ele está falando do máximo. Ora, existe um outro limite, né? E existe outro limite também, né? A gente calculou que o limite máximo, que é de observância obrigatória. Mas lembra-se que existe um limite facultativo para a observância, no caso de destinação de valores à reserva legal, que seria 30% do capital social, ou seja, saldo da reserva legal mais saldo da reserva de capital, quando chega a ser 30% do capital social subscrito, né? Integralizado, perdão, permite-se, né? Uma faculdade permite-se a não, a constituição de novos valores para a reserva legal. Vamos ver quanto que daria isso aí, né? Quanto que daria isso aqui. Vamos verificar, então, aqui, ó, o limite facultativo. Qual que é o limite facultativo? O limite facultativo é de 30% do capital social, lembra? Ou seja, saldo da reserva legal mais saldo da reserva de capital quando chega-se aqui 30% do capital social integralizado, que é de 550 mil reais. Então, vamos ver quanto que é, né, o limite facultativo. Ou seja, a partir do momento que a reserva legal alcançar um determinado valor, ela passa a ser facultativa. Então, reserva de capital, lembra que a gente tem 70 mil reais aqui, né? 70 mil reais. Então, mais 70 mil reais é igual a 30% vezes 550, dá 165 mil reais. Então, olha só, o limite facultativo da reserva legal é igual a 95 mil reais. Ou seja, ela já encontra-se, né? Ela já encontra-se no seu limite facultativo. Olha lá o saldo inicial dela. 100 mil reais. Ou seja, o que isso quer dizer? Que se a entidade quiser, né, aqui em X2, se ela quiser, ela pode não destinar lucro para a reserva legal, porque a partir do momento que eu vi um ágio ali na emissão de ações e esse valor de 30 mil reais foi para a reserva de capital, ele atingiu aquele limite facultativo de 30% do capital social. Então, se a entidade quiser, ela não precisa destinar nada à reserva legal. E não destinando nada à reserva legal, a gente vai, não vai deduzir esse valor da base de cálculo com os dividendos, ok? Vamos lá. Como que seria aqui os dividendos, né? Nessa hipótese, os dividendos seriam de 50% do lucro líquido de exercício menos reserva legal. Ora, a gente viu que ele não precisa destinar nada para a reserva legal. Então, vamos ver como é que ficaria o dividendo aqui, em 50%, né, vezes o lucro, que foi de 220. Então, os dividendos, nessa segunda hipótese, ou seja, observando o limite facultativo, os dividendos seriam de 110. Seriam aqui de 110 mil reais. 110 mil reais. Ou seja, qual que é o máximo que ele pode, né, que ele pode, né? Se ele apenas observar o limite máximo, né, que é de observância obrigatória, ele vai destinar 105. Mas se ele fizer o uso do limite facultativo, ele vai destinar 110 para dividendos. Portanto, o máximo, o máximo que ele pode destinar é 110. Então, questão extremamente interessante da FGV, né? Então, essa palavra poderá, que era essencial para o aluno sacar, sacar que a FGV estava querendo trabalhar com esse limite facultativo, né? Era uma dica, né? Poderá. É uma questão muito legal da FGV. Mais uma questão da FGV, né? O mesmo estilo, né? Em 31 de dezembro de 2013, o patrimônio líquido da Companhia Alfa apresentava a seguinte composição. Deu aí um capital subscrito, um capital integralizado. Então, capital realizado 700 mil reais. Veja que a reserva legal já está... Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou? Curtiu o professor Igor Sintra? Top de linha, professor Igor Sintra, professor aqui da LAConcursos, o professor de Contabilidade Geral e Contabilidade Avançada. Quero fazer um convite muito especial. Primeiro, para você concluir a gravação dessa aula, você terminar essa videoaula, porque você assistiu apenas um pequeno pedaço da totalidade da aula. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós, aqui da LAConcursos, nós temos um superprojeto de CFAES Brasil. É isso mesmo. Todos os concursos de Secretaria de Estado e de Fazenda, nós, aqui da LAConcursos, nós estamos preparados para te atender. Então, olha só. Essas aulas, o módulo completo de Contabilidade Geral e Contabilidade Avançada e algumas revisões encomendadas para o professor Igor Sintra, este módulo, mais as outras disciplinas do concurso de CFAES. Professor, quais outras disciplinas? Português, Matemática, os Direitos, Administrativo, Constitucional, Civil, se tiver, Penal, qualquer direito que tiver, mais legislação específica, Direito Tributário e assim por diante. Nosso curso, qualquer curso de CFAES Brasil, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 60,00. R$ 600,00 é o nosso curso. Este curso, nosso CFAES, com as aulas do professor Igor Sintra, custa apenas R$ 600,00. É isso mesmo, R$ 600,00, 180 dias de acesso. Você terá direito a todas essas videoaulas de direito, de todos os direitos, Contabilidade. Ou seja, o curso CFAES, completo, ponto a ponto, mais legislação específica com a nossa equipe de professores aqui da LAConcursos. Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo, clique nesse link, que você vai lá diretamente na nossa página da CFAES Carreira Fiscal, aqui da LAConcursos. Espero vocês. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.